Hoje eu desbloqueei o Barry, que pra quem não sabe é o novo Brawler do Brawl Stars E hoje a gente vai testar ele pra ver se ele é um Brawler bom ou um Brawler bom Já estamos dentro do Brawl Stars com o novo Brawler, Barry A gente consegue ver que ele é um unicórnio e como o Mr. P, ele veste uma fantasia Que pra quem não sabe, rapaziada, o Mr. P, na verdade, ele usa uma fantasia Mas vamos testar esse Brawler pra ver se ele realmente é um Brawler bom ou é um Brawler bom A partir daqui vamos testar o nosso novo Brawler Barry É numa partida de footbrawl, então vamos ver O ataque dele, galera, é muito parecido com o do Barley Eu achei muito parecido com o do Barley Mas o seu super, né, ai, gastei Mas pelo que eu já vi, o super dele é bem parecido com o do Karl Não é que fica girando ali em movimento Bora, vai, 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 isso Eu ainda tenho que aprender muito a jogar com ele, rapaziada E minha internet tá muito ruim, então vai sair meio zoado esse jogo Não, 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 internet Não, quero pegar meu super, rapaziada, pra vocês verem como é que funciona um pouco do super dele Ok, marcaram um gol, o bote 4 marca um gol Olha Pegamos o super, agora vamos ver Rapaziada, é um super muito apelão, cara Eu acho o super do Karl o melhor super de todo o Brawl Stars Mas é, rapaziada, pelo que eu vi aqui, só nessa partidinha de teste Aparentemente ele é um Brawler bom, galera Não diria um Brawler ótimo, mas é um Brawler bom, mano Acabamos de iniciar a partida e já tem um Gus bem aqui É um Brawler que eu já tenho ele, então Veio que eu já consigo, né Matar ele aqui, rapaziada Galera, o que vocês acham do Gus? Vocês acham que ele é um Brawler bom? Na minha opinião, rapaziada, o Gus é um Brawler bom, galera Não seja, não é ótimo Mas ele é um Brawler ali muito bom pra combate, isso sim Ele é um Brawler ótimo pra combate Vamos matar essa Bibi aqui Rapaziada, tá apelão Esse Barry aqui tá muito apelão, tá? O bom dele é que ele é um Brawler de longe Ai, rapaziada, nossa, mano Foi quase, mas Brawler muito apelão Temos ali nosso troço Nosso troço é que completamos uma missão, rapaziada Mas bora ver aqui o Brawpass que a gente vai ganhar aqui, rapaziada Rapaziada, a gente tá ganhando muita coisa no Brawpass Eu comprei o Brawpass justamente pra fazer um vídeo pra vocês Então aqui a gente ganha dinheiro que eu tava precisando Essa figurinha especial Lendária, rapaziada Eu sempre esqueço o nome dessas estrelinhas, rapaziada Eu acho que é Um Giro Star Sorteio Star, eu não sei E veio raro Não é bom, mas Não é bom, rapaziada Fazer o que, né? Acho que a gente vai ganhar muitas figurinhas dessas aqui De moedinha Rapaziada, eu gostei Essa daqui eu acho que foi a minha preferida Eu também gostei dessa vermelha aqui Bora jogar mais uma partida com ele aqui Só que agora bora testar ele em outro modo, rapaziada Que é o modo Knockout Bora ver se o Barry Ele é realmente um Brawler bom Na minha concepção O modo Knockout O modo Exterminion São os modos mais difíceis De ser jogados no Brawl Stars Não é igual que é um Brawler Que já consegue ganhar Desses modos Portanto Bora testar aquele No Aqui no No modo Knockout Eu acho que ele vai se dar super bem Se deu, né? Já matamos ali Olha o meu primo O Brock aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso Matamos já o Brock Só sobrou o coach De dar as ideias aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Irmã Mano Ele tá super bem Aqui no modo Knockout Achei que ele ia sair pior Mas não Tá muito apelão Tá, rapaziada Se bem que no futuro Lá ele pode ser nerfado Como alguns Brawlers Foram nerfados Porque normalmente Brawlers são sempre nerfados Bora, bora Se ele filmar aqui Tá de sacanagem Eita, mano Aqui eu acho que eu já morri, mano Se bem que a minha internet Que tá travando pra caramba Né, rapaziada Então se eu perdi Rapaziada Pela minha internet Bora lá, bora lá Nossa, mano Mano Esse meu trio Tá ligado Tá sério Tá horrível, mano E eu perdi Rapaziada Mas foi por conta da internet Só que agora, galera Vamos testar o Barry No modo mais difícil Do Brawl Stars Em minha concepção Que é o Exterminium Bora ver se ele realmente É um Brawler bom Ou um Brawler ruim Neste modo Galera Jogo iniciado A gente precisa matar 10 pessoas aqui Acho que o Barry Ele vai se dar muito bem Visto que ele foi muito Foi visto muito bem ali No No Nocaute Não é Eu só perdi Por causa da minha internet Aqui, ó Ela tá achando Que eu tô de brincadeira Até que estamos indo Muito bem, rapaziada Com o novo Brawler Barry Eu só Não gostei muito Porque ele é um Brawler Mítico Então é muito fácil Você pegar ele, rapaziada Ganhamos, rapaziada Matando O último ali Que eu tinha ficado Né, rapaziada Eu fui o mais cura Só matei duas pessoas Inagreditável Pensei que eu tinha matado Muito mais Mas Aqui Nossa, mano Rapaziada Eu nem tô acreditando Que Que Mano Eu não tô acreditando nisso, mano Mítico, rapaziada Vamos ver o que que vem Caramba, rapaziada Rapaziada A gente tem que falar Que é muita coisa Tá, rapaziada Não é pouca não, mano E ainda é mítico Conseguimos umas duas aqui Que são Esses cubinhos assim De poder Eu esqueci o nome disso aqui Que é o Ficha pra liberar brawler Mas, rapaziada Em minha concepção O Barry sim É um brawler Extremamente ótimo Mas eu acho que é porque Ele ainda tá muito pado, rapaziada E no futuro O Brawl Stars Vai dar aquela Nerfada Polada nele, rapaziada Mas, galera De uma nota De 0 a 10 Pra esse brawler Eu acho que eu dou uma nota 9, rapaziada Ele é realmente um brawler Muito bom Ali em combate E principalmente Exterminio, rapaziada O quanto ele conseguiu amassar Tanto no nocaute E no extermínio É brincadeira Então, eu acho que é um brawler